Olá, bom dia! 11 horas 30 minutos, chega pra cá, vamos lá com a notícia aqui no SBT Interior, notícia da nossa região. Bom dia! Uma ótima sexta-feira pra todo mundo. Estamos chegando no ar hoje dia 12 de abril. Nossa região, 202 municípios cobertos pela nossa equipe que tem competência, tem qualidade, tem profissionalismo pra levar de bandeja pra você a notícia aqui de parte do interior de São Paulo. Meu nome é Sandro Pires, mas pode me chamar de amigo. Aquele abraço carinhoso em cada um de vocês. Isso, que maravilha, eu costumo dizer, que quebra-costela carinhoso, né? Vamos juntos, vamos juntos, porque você sabe, você está muito bem acompanhado com o Sandro Pires, o homem da ripada. Atenção, a gente começa falando, né, aqui no nosso programa da dengue, não é verdade? Começamos falar da dengue porque as regiões oeste e noroeste do estado registram só este ano mais de 15 mil casos de dengue com 14 mortes pela doença. E várias cidades já começaram a receber a dose da vacina e algumas delas estão aplicando o imunizante já a partir de hoje. Por isso, a nossa equipe está acompanhando em uma dessas cidades. A Larissa Cruz está em uma unidade de saúde de Mirassol e traz pra gente as informações. Bom dia, Larissa. Bom dia, bom dia pra todo mundo. Olha, aqui em Mirassol já começou a aplicar a primeira dose aí da vacina hoje. Desde as sete da manhã, as unidades aqui básicas de saúde já estão fazendo esse trabalho que vai até às cinco da tarde. Mas não é só Mirassol não, viu? Aqui na nossa região, olha só, Tanabi, Bálsamo e Ipiguá também já estão fazendo aí a aplicação da primeira dose. Mas pra explicar certinho como está sendo feito o trabalho aqui no município, eu vou falar com o secretário de saúde aqui de Mirassol, o Frank, que vai explicar o porquê dessa faixa etária, né? E como está sendo feita essa aplicação. Bom dia pra você. Aqui é de 10 a 14 anos, é isso? Bom dia, isso. Nós decidimos fazer toda a faixa etária dos 10 a 14 anos. Isso porque essa faixa etária foi escolhida justamente por não ter tido contato aí com esses vírus, né? Com esse vírus, por enquanto, né? Muito jovens, não é como a gente que já teve contato aí com boa parte dos vírus aí da dengue. Correto, é isso mesmo. Essa faixa etária dos 10 aos 14, o vírus 1 e 3, que são os de maior importância epidemiológica, eles não tiveram contato, então são extremamente suscetíveis. Por isso que nós não quisemos perder tempo. Recebemos no dia de ontem as doses, as 1.053 doses, e a partir de hoje já estamos disponibilizando para todo o público de 10 a 14 anos. Em todas as unidades de saúde aqui do município. Correto, em todas as unidades de saúde, inclusive amanhã das 8 às 17 horas. Certo, então quem precisar, né? Quem quiser aí fazer, tomar essa vacina, trazer a sua criança, né? De 10 a 14 anos, é só procurar uma unidade de saúde com a carteirinha de vacinação normal. Correto, será muito bem-vinda. Não há uma carteirinha específica para o dengue. As informações da primeira dose serão anotadas na carteirinha normal de vacinação. Hoje, por aqui, foi tranquilo, né? O movimento, mas é importante que as pessoas procurem realmente a unidade para tomar a vacina. Correto. Nós esperamos que o movimento seja bem tranquilo, exatamente por conta de ser uma vacina nova, né? E de ser a faixa etária de 10 a 14 anos. Mas nós estamos disponíveis todos os dias da semana, exatamente para que a gente possa atender a esse público dos 10 aos 14 anos. Certo, são 1.050 vacinas, né? Disponíveis aqui. Isso, nós recebemos 1.053 doses. Certo, então muito obrigada, viu, pelas informações. Sandra, eu vou dar uma lista aqui. Oi, pode falar. Pode dar a lista, depois eu gostaria que você perguntasse para ele, porque é uma dúvida, tenho certeza, das pessoas de casa, se há alguma contraindicação. Porque a gente está falando, crianças de 10 até adolescentes de 14 anos, né? Mas tem alguma contraindicação para as pessoas saberem e qual é a eficácia desta vacina? Certo, pergunto já. Olha, o Sandro está perguntando se tem alguma contraindicação e como que age nessa vacina e no organismo dessas crianças. Da aplicação, como ela é subcutânea, é possível que tenha uma reaçãozinha, né? Fique um pouco vermelho, um pouquinho, um risquinho vermelho. Mas é só fazer uma compressa com água gelada, que não é nada preocupante. Durante a aplicação, por isso que nós estamos colocando a garotada sentada, porque pode ter uma hipotensão. Durante a aplicação, cair a pressão e a pessoa se sentir um pouco desconfortável. Mas é momentâneo, é passageiro. E não há contraindicação? É nenhum tipo de doença? Nenhum tipo de... alguma criança que não possa tomar? Não, não há nenhuma contraindicação. E como que age, né, essa vacina no organismo dessas crianças? Por que que ela é indicada? É sabido que dengue são quatro tipos, vírus 1, 2, 3 e 4. Essa vacina é o vírus atenuado, então é um coquetel de vírus dos tipos 1, 2, 3 e 4, que vai fazer com que a pessoa não desenvolva a doença, porém o nosso organismo consegue fabricar os anticorpos. E aí, então, a gente fica imunizado dos quatro sorotipos permanentemente. Tá certo, então. Muito obrigada. Então, Sandro, tá aí a explicação, né, do secretário. E olha, hoje as cidades que estão já vacinando, como eu disse, é Bálsamo, Mirassol, Tanabi e Piguá. Tá? Amanhã, Nova Granada e Mirassolândia também começam aí fazer a aplicação das vacinas. E na segunda-feira, São José do Rio Preto, Nova Aliança e Uchoa. Mas claro que todas as outras cidades que você... Se você mora em alguma outra cidade, é só procurar também uma unidade básica de saúde para saber se realmente a sua cidade vai fazer aí essa aplicação, tem disponível aí a vacina para o pessoal tomar. E aqui em Mirassol é de 10 a 14 anos, mas Tanabi, por exemplo, é de 10 a 11 anos. Então, tem alguma variação aí nas cidades em relação à idade de quem vai poder receber aí a primeira dose da vacina. E a segunda dose é aplicada daqui a três meses. Então, provavelmente que você que tomou aí a vacina, né, o seu filho que tomou a vacina, tem que voltar três meses para tomar a segunda dose, para realmente ter aí a eficácia, viu, Sandro? Correto. O importante é se imunizar, porque a doença está por aí, infelizmente, com mortes, com muita gente ficando doente. É importante a prevenção e também, né, fazendo parte dessa prevenção, a vacina aí para essa faixa etária, cada cidade com a sua característica. Muito obrigado, Larissa. Daqui a pouquinho você volta com mais informações da nossa região. A gente continua ao vivo aqui, trazendo a notícia de parte do interior de São Paulo. Arassatuba confirmou a primeira morte por dengue este ano. A vítima é um homem de 39 anos que morreu no dia 7 de abril. Ele apresentou os sintomas da doença no fim de março. Arassatuba tem 238 casos de dengue confirmados e 192 em investigação. Ao todo, a nossa região já confirmou 14 mortes pela doença. E com a explosão do número de casos de dengue em todo o Brasil, o trabalho de combate aos focos do mosquito transmissor da doença dentro dos condomínios tem sido compartilhado entre os moradores, síndicos e equipes que fazem a manutenção das áreas comuns desses locais. Acompanhe. Ver a Rita fiscalizando as ruas do condomínio onde é síndica, em Arassatuba, já virou costume. Todos os dias, ela sai com o pegador na mão recolhendo o lixo. Além de garantir a limpeza, a Rita se preocupa em evitar água parada para combater o mosquito da dengue. Aqui a gente tem, em média, 2.500 a 2.700 pessoas morando atualmente. Mas os objetos mais encontrados são latinhas de refrigerante, papelzinho de bala, tampinha de garrafa, garrafinhas pet, embalagens de petisco. Além disso, orientações são enviadas no grupo de WhatsApp do prédio, para alertar os moradores. Não é todo mundo que tem consciência da importância que é manter o local limpo, né? Porque é justamente a limpeza que faz com que não aconteça esses focos, né? Essa ação vem sendo adotada em vários condomínios do estado de São Paulo, por conta do aumento do número de casos confirmados de dengue. A Associação das Administradoras de Bens Imóveis e Condomínios tem intensificado o alerta sobre a importância da prevenção dentro de espaços coletivos. Segundo o painel de monitoramento do governo do estado de São Paulo, em 2024, a região de Aracatuba já registrou 2.126 casos confirmados da doença. Uma morte foi registrada. Na região de São José do Rio Preto, são mais de 12 mil casos confirmados e 13 mortes pela doença. E na região de Presidente Prudente, são 402 confirmações e nenhuma morte. Assim como nos condomínios, a luta contra criadouros do mosquito da dengue também continua no centro de controle de zoonoses. Por aqui, profissionais se reúnem frequentemente para a criação de estratégias de combate ao mosquito. O alado tem uma capacidade de voo para a altura um pouco mais limitada. Então, a gente percorre todos os apartamentos do TR, no caso de condomínios de prédios, e o primeiro andar. Com os condomínios de casas também, a gente faz a visita em todas as casas. E aí a gente conta com uma parceria maior do síndico, da administradora do condomínio. Especialistas afirmam que a rejeição da fiscalização por parte dos moradores dificulta o combate à doença. Hoje nós temos aí por volta de 45% dos imóveis fechados. Então, estar aí disposto a receber o agente de endemias é um fator de prevenção determinante. E é aquele recado que a gente sempre dá. Se faz mais de dois meses que o agente de endemias não passa no seu imóvel, não passa na sua casa, ele não te encontrou. Então, entre em contato com a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, tenta falar com o seu agente para que ele possa fazer a visita. É essencial a gente entender que os criadores estão dentro de casa. Importante isso daí. Muita atenção, hein? E olha, falando em saúde, amanhã tem dia D de vacinação contra a gripe em toda a nossa região. O Rafael Rodrigues, ao vivo, tem os detalhes para a gente. Bom dia, Rafa. Exatamente, Sandro. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Primeiro Impacto Interior. Dia D de vacinação contra a influência, mas também estarão disponíveis diversas outras vacinas. Basta chegar aí com a sua carteira nacional de vacinação e aí pode fazer a regularização dela. Sandro, em Arassatuba o atendimento é das oito da manhã até as cinco da tarde. Em Presidente Prudente, das oito da manhã às duas da tarde. E em Rio Preto é das oito às treze horas. A Arassatuba, campanha em todas as UBSs. Em Presidente Prudente, também em todas as UBSs. E em São José do Rio Preto são sete unidades que estarão funcionando. UBS Estoril, UBS Jaguaré, UBS Parque Industrial, Santo Antônio, São Deocleciano, Solo Sagrado e Vetorazo. Essa primeira fase da campanha é apenas para o público prioritário. E nós preparamos aí um material com todas as pessoas que se enquadram dentro do público prioritário. Vamos acompanhar. O público-alvo começa com crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas sócio-educativas. É, Sandro, basta vir, então, a qualquer unidade, né? Não é só, lembrando, né? Não são só nas três principais cidades da região, em toda a região, essa campanha do dia D amanhã. Então, basta vir até as UBSs da sua cidade, que esteja funcionando, que esteja acontecendo aí a campanha do dia D, levar a sua carteira nacional de imunização e também um documento para que comprove que você faça parte aí desse primeiro público-alvo, desse grupo prioritário. Eu entrevistei um médico uma vez, Sandro, e ele falou que muitas vezes as pessoas preferem acreditar no mágico, mas vamos acreditar na ciência, na medicina, vamos nos vacinar, né? Com certeza, é o que a gente acredita, né? É o que está aí disponível, porque tem muita gente que quando não tem uma vacina disponível, reclama. E a gente também cobra aqui. Quando tem, tem que ir lá se imunizar, né? É bom que a maioria das pessoas tem essa consciência e vai aí buscar a dose da vacina. Muito obrigado, Rafa, pelas suas informações. Ele também que daqui a pouquinho volta com outras informações da nossa região. Você que está aí em casa, está no trabalho, está no restaurante, está no almoço aí, batendo aquele marmitão no refeitório da empresa, participe com a gente. Você que está chegando em casa agora, muito obrigado aí pela audiência, por permanecer aqui no SBT Interior. Você já pode mandar a sua mensagem, sua foto, né? O WhatsApp do povo já está livre, 17981278656. Você também pode mandar sugestão de reportagem, denúncia, reclamação. Aquele flagrante que você fez ou recebeu através do seu WhatsApp ou das redes sociais, rebate aqui para a gente com algumas informações básicas. Ah, Sandra, eu não quero aparecer, eu não quero ser identificado, quero fazer uma denúncia. Participe com a gente. A linha já está liberada, nossa equipe, apostos, daqui a pouquinho as primeiras mensagens. 11 horas 45 minutos, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta. A carreta estava estacionada, o ônibus acabou batendo nesse caminhão. Uma pessoa morreu, infelizmente, pelo menos outras 13 ficaram feridas. Esse acidente envolveu esse ônibus da Secretaria de Saúde de Fernandópolis com pacientes que retornavam de consultas em Rio Preto e Barretos. Daqui a pouquinho mais detalhes para vocês. Estamos de volta, 11h48. Vem junto comigo porque a notícia está no ar aqui no SBT Interior. Você sabe, notícia 100% da nossa região. Um grave acidente ontem na rodovia Euclides da Cunha, em Votoporanga, matou uma pessoa e deixou outras 13 feridas. A Larissa Cruz vai trazer todos os detalhes para a gente deste acidente. Larissa. Olha, Sandro, realmente um acidente bastante triste que resultou aí na morte de uma idosa de 72 anos. Segundo as informações da Prefeitura Municipal de Fernandópolis, o ônibus, que era do município, estava voltando de consultas médicas com 20 pacientes. Eles teriam ido em consultas em São José do Rio Preto e também em Barretos. Lúcia Vieira Serrano, de 72 anos, morreu no local, antes mesmo de conseguir atendimento médico, atendimento ali no local. Outras 13 pessoas ficaram feridas. Dessas, uma senhora de 57 anos segue internada para fazer uma tomografia. Ela está realizando alguns exames ainda. Mas segundo as informações que a nossa equipe apurou, o estado de saúde dessa mulher é estável, ela está bem, mas precisa passar por alguns exames. As outras 12 vítimas passaram por atendimento em hospitais, tanto ali de Votuporanga, quanto Fernandópolis, e estão bem, passam bem, já foram liberados. Segundo as informações do motorista desse ônibus, um carro teria fechado ele na rodovia. Ele foi tentar desviar e bateu na traseira de uma carreta que estava parada ali no acostamento. O motorista dessa carreta, Sandra, ele foi multado porque ele estava parado, a carreta estava parada em um local que não poderia, em um local proibido ali para estacionar. Claro que esse caso, esse acidente vai ser investigado pela Polícia Civil, segue em investigação e por sorte mais pessoas não se feriram, porque da forma que foi ali o acidente, realmente outras pessoas poderiam ter se ferido gravemente. O ônibus, assim que bateu na traseira desse caminhão, ele ficou ali, quase caído ali numa ribanceira. Sandra, então realmente um acidente muito grave e que vai ser apurado. A gente está vendo nas imagens aí onde a carreta estava estacionada, segundo informações, né? A polícia acabou multando até o motorista por local inadequado de parada, né? Porque ali o acostamento é a área de escape dos veículos que estão trafegando, mas o escape é rápido. Existem outras áreas que você pode parar o veículo, principalmente com esse tamanho. E cabe aí o alerta de todas as pessoas, né? Você viu um carro, fechou um ônibus, ele tentou desviar no reflexo e acabou batendo lá na carreta que estava estacionada. E infelizmente essa pessoa perdeu, né? Uma pessoa perdeu a vida, essa senhora de 72 anos. Lamentável. As estradas da nossa região sendo duplicadas, sendo de pistas simples, tendo pista boa, tendo acostamento, porque muitas não têm, né? Muitas não têm acostamento, né? E infelizmente todas oferecem risco diário para quem trafega nelas, né? Infelizmente mais um grave acidente. Muito obrigado, Larissa, pelas suas informações. A gente vai dando sequência aqui com o nosso primeiro impacto interior. E uma carga de vidro temperado se soltou de um caminhão ontem e caiu na rodovia comandante João Ribeiro de Barros em Adamantina. Olha só o estrago que ficou na pista aí. O trânsito não precisou ser interrompido, né? E foi desviado pelo acostamento até a retirada da carga. O motorista de 37 anos não ficou ferido. O caminhão foi recolhido ao pátio devido a estar com licenciamento vencido. Agora, tem que ver o porquê que essa carga caiu. Alguém aí não amarrou direito, não colocou aí na carroceria de forma adequada. Direto a gente vê caminhões passando com cargas diversas, entre elas vidro aí. Mas não é comum acontecer um acidente desse. Olha o estrago pelo tanto que a gente vê aqui de vidro caído ali, que eles ficam em pequenos caquinhos, né? Porque é temperado justamente o vidro, né? Tem todo um trabalho quando ele se quebra, né? Não formam estilhaços, formam caquinhos, para que não haja ferimentos mais graves. Mas olha, pela quantidade de caco que a gente está vendo ali, imagine a carga e o prejuízo, porque não é baratinha essa carga não, né? Bom, a gente fica acompanhando isso daí. Por sorte, ninguém ferido. Polícia Rodoviária Federal está mais rigorosa em relação à fiscalização na BR-153. A prova disso é o aumento de mais de 45% nas autuações de trânsito no primeiro bimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. A Melissa Alcântara está ao vivo na rodovia e tem as informações para a gente. Ô Melissa, todo esse rigor, né? Tem dado algum resultado positivo? Bom dia para você. Oi, Sandro. Oi, Sandro. Bom dia para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Tem sim, viu? O número de acidentes e mortes diminuiu este ano na comparação com o ano passado. E é esse mesmo objetivo aí desse reforço na fiscalização. Então, reduzir o número de vítimas, o número de acidentes e a gente conversa logo com isso. Nós estamos com um probleminha no sinal ali? É bom a gente recuperar? Deve ser o calor, né? Porque, rapaz, o que que tá... Tá quente hoje, hein? Ó, tá fervendo, tá dando pra fritar ovo na calçada. Não precisa nem de fogão mais. Que calor! Deve ser o calor que tá derretendo o sinal da internet aí. Daqui a pouquinho a gente volta pra falar sobre esse assunto, saber aí, né, o resultado desse trabalho de autuação. E, principalmente, o que tem que melhorar é a consciência por parte do motorista, respeitando a legislação, respeitando as regras e valorizando a vida, né, gente? Porque o que a gente encontra aí de acidente, ó, acabamos de falar de um grave acidente, ó, em Votoporanga, que matou uma pessoa. Daqui a pouquinho a gente volta com a Melissa, é só a gente acertar o sinal. Agora eu quero dar um recado pra você. Tô recebendo aqui o Júnior da TARRAF. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Sandro! Que maravilha! Quer realizar o sonho de conquistar o seu AP? E agora é o momento, tô aqui com o Júnior, que vai contar como você pode viver bem em um empreendimento TARRAF, Júnior. É isso aí, Sandro Pires. Hoje eu quero falar do Borghese Boulevard pra você que tá assistindo o Primeiro Impacto. É um empreendimento que fica ali na Avenida Vetoraço, esquina com o Leão. Esse empreendimento é maravilhoso, ele tem piscina, quadra esportiva, academia, apartamento maravilhoso, plantas de 44 a 66 metros quadrados. E esse empreendimento, a gente consegue vender ele no programa Minha Casa Minha Vida, Sandro. Que maravilha! A partir de quanto que é a faixa de ganho da pessoa que pode compor ali com a família? Exatamente, eu falei aqui ontem, Sandro, que eu vim aqui no Primeiro Impacto e o meu amigo Vanusvar, o Goiano, me ligou na hora. Então você que tem a renda familiar entre R$2.640 e R$8.000, esse produto é pra você. Tá na hora de você sair do aluguel, vem pra TARRAF porque os nossos consultores estão prontos pra te atender. A gente vai passar sua ficha no banco, deixar aprovado, se precisar de entrada, TARRAF parceira até 48 meses. E um detalhe, Sandro, vou abrir uma exceção hoje aqui, nós vamos dar documentação grátis pra você que tá assistindo o SBT Interior. Tá, vocês ficam de plantão final de semana? Hoje, sexta-feira até as 19 horas, lá na Vetoraço, esquina com o Linhão. Hoje, sexta-feira até as 19 horas, amanhã, sábado até as 15 horas da tarde e no domingão também a gente tá com o nosso corretor de plantão lá até ao meio-dia. Olha, tem que sair do aluguel, more no que é seu, conversa aí com a esposa, com o marido, tá trabalhando agora, mas anote todas as informações aqui, tá bom? É um excelente empreendimento. Visite o nosso stand na Avenida José Rodrigues Lisboa, em frente à Galeria Burguese, é isso? É isso aí, vem pra TARRAF você também, bônus de até R$45 mil, não fique de fora dessa. Burguese Boulevard, valeu, Júnior! TARRAF! Vamos lá, atenção, ó, vamos dando sequência aqui com o programa. Muito obrigado a você que tá aí juntinho comigo, juntinho com a equipe do Primeiro Impacto Interior. Vamos falar com a Melissa Alcântara novamente, ela que tem informações. Agora acertou aí o sinal, recuperou? A equipe técnica daqui é excelente, mas a internet está mais ou menos. Mas, vamos falar, se der pra trazer a informação, eu aprendi desde quando eu entrei no jornalismo, notícia boa é aquela que vai pro ar, né? Tá me ouvindo, Melissa? Oi, Sandro, bom dia pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Tô ouvindo sim, fiquei em dúvida se era uma pergunta, vou confessar aqui. E na estrada a gente sabe, né, tem hora que o sinal melhora, tem hora que o sinal piora, quando a gente vai de passageiro tentando acompanhar as informações, a gente sente isso. E com relação aqui à fiscalização da BR-153, tem dado resultados bastante positivos, viu? O reforço aí do policiamento é justamente pra diminuir o número de acidentes, o número de vítimas, e isso aconteceu este ano na comparação com o ano passado. E a gente convidou então o inspetor Mataraj pra falar um pouquinho desse trabalho, porque muitas pessoas, não é, inspetor, têm a falsa impressão de que a polícia tá ali pra multar. Não, a polícia tá ali pra realmente garantir a nossa segurança, garantir a segurança de todo mundo que transita pela rodovia. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, exatamente. A Polícia Rodoviária Federal tem como objetivo colocar os seus esforços para diminuir os acidentes e conscientizar os condutores que aquele tipo de infração que ele comete tá causando acidentes e causando vítimas, que é o que a gente trabalha pra que não ocorra. Então, o objetivo não é fazer multa. Só que, obviamente, aquelas pessoas que a gente fraga a fazenda, é nosso dever notificá-la e ela vai receber a multa depois. Então, como você disse, a Polícia Rodoviária Federal mapeou os locais, os horários e os tipos de acidentes, né, as causas principais desses acidentes. E a colisão frontal na nossa pista assim pra si, aqui na região de Rio Preto, indo pra Minas, tem causado bastante acidentes. Então, a Polícia Rodoviária Federal colocou os seus esforços, aumentou a fiscalização, consequentemente, mais infrações, mais multas foram lavradas. Mas o objetivo foi atingido, que é a redução desses acidentes. E a gente acompanhou agora pela manhã o trabalho de vocês um tempinho e percebeu que mesmo com a presença ostensiva ali, duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal, muitos policiais, mesmo assim, algumas pessoas passam com excesso de velocidade, ultrapassam em local proibido. Falta consciência mesmo com relação a esses motoristas, não é? Exatamente. Vocês perceberam lá que a gente ficou bastante ostensivo, policial, em cima da pista ali, bem visível. E mesmo assim, algumas pessoas, talvez por desatenção e falta do conhecimento das normas de trânsito, ou mesmo naquela maneira automática de dirigir sem observar a sinalização da rodovia, eles acabam excedendo a velocidade, cometendo a infração da ultrapassagem. A ultrapassagem não é só ultrapassar em local permitido. Além de ser permitido, você tem que verificar se há o tempo e a velocidade que você está é suficiente para uma ultrapassagem segura. E onde existe a marcação, a sinalização que é proibido ultrapassar, é porque ali é um grande lugar, um lugar que tem risco dessa ultrapassagem. Então, não é para fazer ultrapassagem nesse local que tem a faixa ali proibindo esse tipo de manobra. E, inspetor, a gente já trouxe essa informação com relação aos acidentes. Boa parte dos acidentes é causada justamente pelo comportamento do motorista. Não por conta do mau tempo. Por isso, a gente deve ficar atento às regras, deve obedecer a sinalização. O que o senhor percebe no dia a dia? É isso mesmo que acontece? Quando chega um acidente, percebe que foi a falha humana? O que o senhor tem a falar sobre esse assunto? Isso. As estatísticas e pesquisas comprovam que a falha humana é a causadora da maior parte dos acidentes. Então, a gente tem a ultrapassagem, como a gente está falando, o uso do celular. A gente verifica que ainda bastante gente usa o celular enquanto está dirigindo. A falta de cinto. Então, a não observância de certas regras de trânsito por parte do condutor é que acaba causando a maioria dos acidentes. Então, a maneira mais preventiva de você não causar acidente é o comportamento do condutor. É o que a gente diz. O comportamento é a melhor ferramenta que você tem. O bom comportamento do motorista na condução do seu veículo é o que vai diminuir bastante a chance dele se envolver em um acidente de trânsito. Tá ok. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. E só reforçando aqui, Sandro, olha, no ano passado foram 34 acidentes nesse período aí divulgado e este ano 31. No ano passado, 4 partidos. Este ano 3. Então, eu estou falando com você. Tá ok, Melissa. Muito obrigado, viu. Olha, quem pega estrada todo dia, como eu, mora em Olímpia, trabalha aqui em São José do Rio Preto, a gente vê cada... ou barbeiragem ou infração cometida. As pessoas não estão nem aí. Parece que tem prazer em correr, em fazer ultrapassagem irregular, desrespeitando as regras e colocando a vida deles e de outras pessoas em risco. Então, gente, vamos obedecer as regras, vamos seguir dentro da regra, porque já existe o risco de um acidente, né? Então, o que importa é a vida. E não espere ter polícia, ter radar para seguir nos limites de velocidade, obedecendo as regras. Vamos lutar aí para que a gente tenha um trânsito cada vez mais seguro, porque tem estrada que é péssima, tem buraco, tem depressão, tem o asfalto que está subindo, né? Cada um fazendo a sua parte. A gente cobra para as autoridades melhorarem as condições também das estradas, porque isso daí pode gerar um acidente. Mas, segundo os especialistas, a maioria dos acidentes acaba sendo causado por nós mesmos, né? Porque a gente não segue as regras. Então, vamos fazer cada um a sua parte, tá bom? Olha, você que está aí juntinho comigo, vamos lá participar aqui do programa, mandando a sua mensagem, você que está almoçando. Sexto... Quem está feliz aí com a chegada da sexta-feira? Hã? Ninguém? Rapaz, céu, é sério? Queria que fosse segundona hoje? Ah, o pessoal acordou! Tá certo! Evandro de Rio Preto. Bom dia, meu amigo Sandro Pires, assiste seu programa todos os dias. Manda um abraço para o meu amigo Cabeça, do Disque Caçamba, para o Robinho e para o Pavão. Obrigado, valeu, Evandro! Só gente boa. Vilma de Olímpia. Bom dia, Sandro Pires. Hoje é aniversário de 13 anos da minha neta Isabelle. Manda os parabéns para ela. É a que está com o laço no cabelo. Amo muito minha princesa. A outra é minha neta, a Grace. Que maravilha! Felicidades para a família, para a neta Isabelle aí. Valeu, Vilma! Todos de Olímpia, obrigado! Pamela. Bom dia, Sandro Pires. Aqui é a Kawane. Eu e meu irmão Cauê, nós estamos indo para a escola. Estamos levando a garrafinha porque está muito calor. Hidratar é bom. Fica com Deus. Bom final de semana para todos. Nós somos de Guararapes, da Coab 3. Isso mesmo. Olha a galerinha, que garrafa. Bonita, hein? Olha, toda decorada aí. Bons estudos. Quem mais? Marcos de Lourdes. De Lourdes. De Lourdes. Bom dia! Manda o alô. Assiste o seu programa todos os dias antes de ir trabalhar. Valeu, Marcos! Quem mais está com a gente? Filha do Rei. Oi, Sandro. Bom dia. Que Deus abençoe você e sua equipe. Sou sua fã. Obrigado! Manda um beijo para minha mãe, Maria Aparecida, de Bento de Abreu. E o meu filho, Rai. Valeu! Um beijo para toda a família. Obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho tem mais. E você que quer ouvir um alô meu aí, no intervalo, eu estou no meu Instagram e também no Facebook. É só me procurar lá. No Facebook, procura Sandro Pires lá. Estou com o símbolo do SBT atrás. É, sou eu. Tá bom? E no Instagram é esse daqui, arroba Sandro Pires da TV. Tá bom? Intervalo a gente fica proseando lá. Você vendo os bastidores aqui. Meio dia, seis minutos. Daqui a pouquinho, moradores e comerciantes de Rio Preto estão reclamando da instalação de um radar perto do início da ponte da Avenida Fortunato Ernesto Vettoraccio. É, o porquê. Por que eles estão reclamando? Eles dizem que o radar está escondido, está camuflado ali, ó. Daqui a pouquinho, mais detalhes para vocês. Meio dia, nove minutos. Estamos de volta com o primeiro Impacto Interior. A notícia no ar, em destaque aqui no SBT Interior. Vem junto comigo e toda a equipe que está aí a postos, preparando esse programa desde muito cedo, para que eu leve de bandeja para você nesse horário de almoço. Um homem apontado como chefe do tráfico, integrante de uma facção criminosa, morreu durante um confronto com policiais militares da Força Tática ontem, em Valparaíso. Os PMs estavam cumprindo mandados de busca e apreensão em uma operação conjunta com a Polícia Civil, quando houve esse incidente. Ao chegar na casa, os policiais informaram que foram recebidos com disparos de arma de fogo e, por isso, revidaram. No local foram apreendidas drogas e uma arma. A ocorrência vai ser investigada. E ainda hoje, uma pessoa foi presa em Rio Preto com uma arma 9 milímetros. Segundo a polícia, o homem seria um agiota e teria agredido com coronhadas um devedor. Daqui a pouquinho, nós vamos falar desse caso aqui no Primeiro Impacto Interior. Agora, meio-dia, 11 minutos. É, o destaque agora é para os problemas da nossa população, as reclamações. Por isso, você pode participar do nosso quadro Repórter do Povo. O nosso WhatsApp está liberado. Enquanto você vê a reportagem, já pode anotar aí. É importante. Se você tiver algum problema, manda aqui para a gente que nós vamos cobrar as autoridades, questionar, enfim. Moradores e comerciantes de Rio Preto reclamam da instalação de um radar perto do início da ponte da avenida Fortunato Ernesto Vettorazzo. É que, segundo eles, mesmo com o redutor de velocidade, é impossível atravessar por ali. Nem mesmo a faixa de pedestre é respeitada pelos motoristas. Em horário de pico, a situação só piora. Assunto para o nosso repórter do Povo, Robson Risse. Veja só. Olá, meu amigo Sandro Pires. Tudo bem com você? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Estamos aqui na Avenida Fortunato Ernesto Vettorazzo. Para quem não sabe, a localização é a avenida mais movimentada que liga a João Bernardino de Seixas Ribeiro, lá do Jardim Aeroporto, até aqui o bairro Secap. Para quem está lá, do outro lado, vem sentido o bairro, sabe muito bem que aqui é um caos. Na hora do pico, o negócio aqui fica terrível. E é lá atrás, lá no meio das árvores. Não sei se o meu amigo vai conseguir alcançar as lentes lá. Olha só, tem um radar lá meio escondido. Colocaram esse radar, Sandro Pires. Vai fazer alguns dias. Só que, para quem está acompanhando agora, será que o pedestre ou propriamente os motoristas conseguem atravessar só porque tem aquele radar lá do outro lado? Olha a movimentação. Para quem vem de lá de cima, vocês estão vendo agora as imagens. O flagrante que foi feito agora há pouco é difícil. E é daqui para o pior, né? Vamos esperar alguém morrer ou não? É muito complicado. Vou conversar agora com a Camila, que inclusive, Sandro Pires, tem até abaixo assinado com mais de 200 assinaturas. Está aqui na mão dela. A gente tem o comércio do lado de cá. Muitos moradores do bairro e eles querem poder atravessar a avenida com segurança e eles não conseguem atravessar. Tanto a travessia ali de pedestre quanto de carro, né? Ali tem vários acidentes na esquina. Todo dia mesmo tem acidente ali. E assim, tem várias pessoas idosas aqui que tentam atravessar para ir nos frios, tentam atravessar para ir para a loja também. Não adianta nada. É uma responsabilidade muito grande do poder público. Ao invés de contemplar a sociedade com o semáforo com botão, que é o que necessita esse pedaço aqui nosso, eles colocaram em um radar, ainda mais de forma escondida. O radar daqui já tinha sido retirado, porque ele é ineficaz nesse sentido. Não está tendo tanto problema no sentido de velocidade. O problema é a travessia do cidadão. O cidadão não consegue atravessar de forma alguma. Mas o maior exemplo, meu amigo Sandro Pires, da falta de respeito, além de todos esses que eu conversei, que enxergam. Imagina com esse nosso amigo aqui, o Flávio Bentivy, conhecido aqui na região norte, a dificuldade que ele tem. É uma pessoa muito carismática, sempre sorrindo. Mas, meu amigo, fala agora para o nosso amigo Sandro Pires, os telespectadores. Para você que tem a sua limitação visual, fica ainda mais complicado atravessar essa avenida aqui. Sim, Robson. Um abração para todo o pessoal do SBT, do Sandro Pires. E eu também, na parte da deficiência visual. Nosso, não tem cabimento. Nós achar uma pessoa num horário de tarde, de manhã, você quer atravessar, vem na casa dos meus pais, vai ali no comércio. É insuportável o trânsito de motoqueiros e carros, a velocidade que sobe. Vamos tentar atravessar, meu amigo Sandro Pires, porque aqui a gente mostra a verdade para a população. Vamos aqui ver se, porventura, quem está acompanhando agora, aí do Poder Público, secretário de Trânsito, né? De repente, aí o prefeito. Dá uma passadinha aqui, vamos nos colocar aqui no lugar desse cidadão. Do tempo que a gente está aqui fazendo a reportagem, está sendo impossível. Eu acho que vai ter que até pular partes, depois vai ter que editar essa matéria, porque não vai ter como atravessar num horário de pico. Isso porque estou aqui me prontificando a ajudar o Flavinho. A gente já está aqui mais de 10 minutos. Não tem jeito de atravessar. Queria até falar, vou desistir, mas não vou desistir, porque imagina o Flavio aqui, ele precisa atravessar. O pessoal vê que o Flavinho estava meio escondido aqui. Ó, opa, passou. Valeu, obrigado. Olha só, Deus abençoe. Aí, vamos atravessar? Pronto, pronto. Meu amigo, é raro isso acontecer em São José do Rio Preto. O que vocês viram, mas o que o Flavinho aqui não pôde ver, é exatamente... Olha, estou até suado. Estava suando frio, meu amigo. Imagino que esse cidadão deve passar. Eu fiquei aqui muito feliz. Ainda tem pessoas de bom coração. O pessoal viu o Flavinho ali, aí com a bengala, deixou passar, mas ainda correndo o risco, né, de ter algum acidente, alguma colisão. O Alcir mostrou para nós aqui a pura verdade, a maior dificuldade dos moradores aqui desse ponto da Fortunato Ernesto Vetoraço, no Jardim Vetoraço. Infelizmente se arrasta há anos e aí é isso que vocês acabaram de ver. A gente encerra por aqui com imagens do nosso amigo Alcir Medeiros, o repórter do povo, Robson Risse. Para você, meu amigo, Sandro Pires. Meu Deus do céu, o que a gente viu aí na reportagem do Robson é o mais puro desrespeito, né? Primeiro o poder público não ir lá e não resolver essa situação, se já chegou ao conhecimento. É quem tem o poder realmente de falar, não, vamos fazer algo aqui, vamos resolver. Será que é porque eles não usam, eles não atravessam a faixa de pedestre aí nesse ponto? Tem certeza que alguém da prefeitura mora aí, região norte, região é uma cidade, né? Uma cidade ali. Metade da cidade está ali na região norte. Será que ninguém vê isso? Será que ninguém ouve? A população tem que ser ouvida nesse caso. Absurdo, gente. Você viu ali, quase 12 minutos aí apareceu uma pessoa consciente. Também aos motoristas. Consciência, gente. Será que ninguém sabe das regras, não lembram das regras que a gente aprende lá na autoescola? Nesse caso aí o pedestre tem prioridade. É a parte mais frágil aí do trânsito. Quando ele esboça à vontade, ó, vou atravessar a faixa de pedestre, o pessoal tem que parar, tem que respeitar. Infelizmente aí o pessoal não está nem aí, você viu, passa de um lado, aí o outro, ninguém para. Eles passaram porque não tinha carro ali, senão a pessoa fica ilhada. Imagina aí a pessoa que tem deficiência visual. Algo precisa ser feito, precisa ser resolvido. Esses problemas existentes, é por isso que a gente coloca em pauta aqui, porque tem que ser corrigidos. E cabe ao poder público uma estratégia, uma solução, porque a avenida é bonita aí, maravilhosa. Facilitou a área de mobilidade urbana aqui em São José do Rio Preto. Outro dia eu fui para a região norte visitar um amigo, nossa, é sensacional. Mas para todos tem que ser, não é verdade? Para o pedestre, que é a parte mais frágil. Então uma solução lá, um semáforo, não sei o que vai ser feito, mas tem que ser feito, tá bom? Vamos dar um olhar, uma atenção especial para essa região. Muito obrigado, Robson, pelas suas informações. Um abraço para o pessoal que foi entrevistado. Agora é o seguinte, tudo bem, Tiagão? Como é que você está? Tudo bem, Sandro? Tudo ótimo, agora é um momento feliz. Olha só, é a solução para você. Calma que eu te conto, atenção para essa super dica importante do consórcio Magalu. Você ainda está pagando aluguel, então se liga no recado que o Tiago tem para você hoje. Bom dia, pessoal, do Primeiro Impacto. Bom dia, Sandro. Obrigado pela oportunidade. Muito maravilha. Pessoal, é isso mesmo, o consórcio Magalu em toda São José do Rio Preto e região. O consórcio Magalu pode ajudar você a conquistar o sonho da sua casa própria, o sonho do seu carro próprio, aquela moto, aquele carrão para você sair aí andando por todo lugar. Ou a tão sonhada casa própria, o primeiro imóvel ou aquele investimento que você quer fazer. Como é que a pessoa faz? Quem pode adquirir o consórcio? Como é que funciona? É mais vantajoso do que um financiamento que eu sei. Com certeza, Sandro. Qualquer pessoa pode fazer o consórcio. E para você fazer é muito simples. É só você procurar uma de nossas lojas em São José do Rio Preto ou em qualquer uma das nossas lojas na região. Perguntar aos nossos colaboradores que você vai ficar ali, sair com todas as informações. Há um preço, Sandro, que eu vou te falar, muito mais em conta do que financiamento. E para esse mês de abril, nós estamos aí com uma super promoção. Estamos com 10% de desconto na taxa de administração para você, cliente do Magazine Luiza e do consórcio Magalu. Olha, o consórcio é o meio mais fácil, mais vantajoso de conquistar a sua casa, conquistar o seu apartamento, conquistar o seu carro zero, tá bom? Então, entre em contato agora, não demore, tem o QR Code aqui para facilitar. Corre para uma loja do Magalu e aproveite essa super oportunidade, né, Tiago? É isso aí, Sandro, é isso mesmo. Corre agora, olha aqui, acessa aqui o QR Code ou corre para a loja e vem ser feliz. Isso, com o consórcio Magalu, valeu, Tiago. Muito bem, olha, vamos dando sequência aqui. Tem mensagem para o pessoal de casa? Lógico que tem, o pessoal está mandando. Marta, bom dia, Sandro Pires, adoro o seu programa. Manda alô para a minha figa Pietra, que gosta muito de você. Manda alô para a Altair, alô Altair, que maravilha. Conheço a Altair, já fui várias vezes aí. Um abraço para vocês, viu? Obrigado. Manda um beijo para a figa, viu, Marta? Sílvio, essa é a situação do transporte urbano de Prudente. Olha só, Sandro, super lotação em horário de pico. Parece uma lata de sardinha. Olha só, gente, que condição, hein? Pessoa ir para o trabalho, voltar do trabalho, já cansado, tem que ficar nesse aperto aí. Tem que colocar mais ônibus aí, gente. Principalmente nesse horário de pico, né? Não pode ficar nessas condições, não. Joel, Rio Preto, Dom Lafayette. Sandro, parabéns pelo programa. Você é excelente, obrigado, viu, Joel? Manda um abraço para a minha mamãe, que ela é sua fã. A Antônia Divina, ela está preparando o franguinho caipira. Só esqueceu do quiabo. Rapaz, mas olha, eu já mandava ver nesse frango caipira do jeito que está mesmo. Nem ia lembrar do quiabo. Joel, um abraço para você. José Silva. Bom dia, Sandro Pires. Estou em Olímpia na sintonia. Alô, José Silva. Valeu, obrigado pela companhia. Um abraço para vocês de Olímpia, coraçãozinho. Sou de casa aí, sou filho da terra. Rafael César, bom dia. Já estamos na audiência. Manda um abraço para todos os instrutores de autoescola de José Bonifácio. Um abraço para vocês aí, os instrutores de autoescola, dando ensinamento para a gente ter um trânsito melhor, não é verdade? É, e tem que aprender realmente aí as regras. Valeu, Rafael. Você aí de casa continue mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp do povo. Está aqui, mensagem, foto, reportagens, sugestão de reportagens, denúncias, reclamações. Pode mandar aquele vídeo, aquele flagrante, aquele vídeo inusitado. Participe com a gente, vamos lá. 17-981-2786-56. A gente está ligadinho com você e você ligadinho com a gente, tá bom? O pessoal que está aí nas minhas redes sociais também, no arroba Sandro Pires da TV. Obrigado a todo mundo que me segue. Se você não segue, começa a seguir, tá bom? É, estou direto postando fotos aí dos bastidores, né, do meu dia a dia. Vamos lá, gente, no Instagram ou no Facebook. Agora meio-dia, 25 minutos, em instantes, vamos falar sobre a condenação de integrantes de um grupo criminoso especializado no arrombamento de cofres em residências e comércios para o furto de joias e dinheiro. Na região de Prudente, quase 30 ocorrências tiveram a participação desse grupo. Daqui a pouquinho, mais informações. Estamos de volta, meio-dia, 27 minutos no ar. O primeiro impacto interior com a notícia da nossa região. Uma discussão entre um patrão e um ex-funcionário acabou em agressão com uma enxada em São José do Rio Preto. A Melissa Alcântara tem todos os detalhes desta história. Melissa, o rapaz pediu demissão, foi acertar as contas e aí é que começou a briga. Foi isso ou outra desavença? Olha, Sandro, o que a gente tem até o momento é a versão do funcionário, um rapaz de 25 anos que procurou a central de flagrantes para registrar, então, essa ocorrência. O que ele disse para os policiais é que pediu demissão, trabalhou até o dia 9 de abril porque arrumou um outro serviço e que combinou com o patrão que no dia 11 voltaria para receber ali os dias trabalhados, o que ele tinha direito. Mas ele contou que quando chegou, o patrão ofereceu menos do que ele tinha que receber. Aí ele não aceitou esse dinheiro que o patrão ofereceu. Diz que não assinaria recibo nenhum, que procuraria o Ministério do Trabalho. Aí o patrão ficou nervoso, viu, Sandro? Ficou nervoso, passou a mão em uma enxada e teria dado, então, uma enxadada no ombro desse funcionário. Eles entraram ali em uma luta corporal até que o funcionário conseguiu tirar a enxada da mão do patrão que pegou, então, uma foice e uma picareta. O funcionário conseguiu fugir, foi até a central de flagrantes, registrou a ocorrência, como eu disse e foi orientado se quer ou não representar contra o ex-patrão e foi encaminhado para realizar o exame de corpo de delito. É o que eu tenho falado, não é, Sandro? Parece que as pessoas estão, a cada dia, menos tolerantes, brigando por situações banais do dia a dia. Não que dinheiro não seja importante, não que a pessoa não tenha que receber o devido, mas realmente terminar com uma enxadada é algo grave para o motivo que se apresentava por ali. É, porque, de repente, a pessoa já vem com uma série de problemas, aquilo ali é o estupim, né, que faz a pessoa sair do sério e perder a razão. Agora, orientação aí para o pessoal, o mais correto, a não ser que sejam aquelas pessoas que são diaristas, ah, trabalha uma vez na semana, duas vezes na semana, mas caso trabalhe mais vezes, né, a lei determina o registro da pessoa e não tem que ter discussão, o que é certo é certo, o que é de direito é direito, é bom para as duas partes, tanto para o empregador quanto para o funcionário, não é verdade? Aí não precisaria ter essa discussão toda e chegar às vias de fato aí, correndo o risco de, né, ter morte aí. Então, gente, ó, vamos ter calma, né, e vamos fazer o que é certo, é simples. Muito obrigado, Melissa, pelas suas informações. E olha, após intensas investigações de três fases da operação Safe Box, deflagrada pela Polícia Civil de Prudente, o grupo criminoso responsável por uma série de furtos em comércios e residências na região recebeu sua condenação. As penas somaram quase 90 anos de prisão. Quatro pessoas foram condenadas. O modus operandi, como dizem os policiais, envolvia o arrombamento de cofres para a subtração de joias, dinheiro e armas, o que motivou o nome da operação. Ao todo, foram encontrados cerca de 30 ou registrados cerca de 30 furtos em Presidente Prudente, Álvares Machado e Pirapozinho, com um montante subtraído que ultrapassa um milhão de reais. Eles eram especializados no arrombamento de cofres e a polícia, no excelente trabalho de investigação, colocou todo mundo atrás das grades e agora a justiça aí, ratificando o trabalho, a investigação, o inquérito, acabou determinando a pena aí, dividida entre todos aí, 90 anos, divide 90 por 4, mais ou menos aí. Quanto que dá, Renatão? Você que é bom de conta aí, parece uma calculadora. Dá 25, olha, deu uma pena, é lógico que um ou outro tem uma pena variada, mas 90 anos dá mais de 20 anos cada um aí, colocando uma média. Então, parabéns à justiça, é isso aí que a gente espera. Olha, quem não está andando na linha, nas regras, tem que ter justiça, mão forte, penadura, para desestimular as pessoas que querem entrar nesse setor aí. É simples a coisa, é só fazer o que é certo. Parabéns a todos os envolvidos aí nas prisões, na apuração de provas e também aí a justiça concedendo a pena. Olha, pessoas com dívidas em atraso com instituições financeiras podem participar até 15 de abril do mutirão de negociação de orientação financeira. O Lucas Piccolo tem todas as informações para a gente. Fala, Lucas! Boa tarde! Boa tarde, Sandro. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse mutirão é realizado todos os anos pelo Banco Central e nesse ano, então, de 2024, está sendo realizado entre os dias 15 de março e 15 de abril. Então, os interessados aí, quem está nos acompanhando ou está sabendo agora desse mutirão, tem aí um prazo de três dias até a próxima segunda-feira para conseguir participar desse mutirão. Basta, então, entrar em contato com instituições financeiras ou bancos, né, que essas dívidas estejam em aberto, né, e comunicarem que querem participar desse mutirão realizado pelo Banco Central até o dia 15 de abril, que ali eles terão ofertas especiais. Estão inclusas aí as dívidas que não tenham bens dados em garantia, como, por exemplo, carros, motos ou algum tipo de imóvel. Ou seja, dívidas de cartão de crédito podem ser renegociadas, cheques especiais, empréstimos pessoais também. Essas dívidas aí estão inclusas nesse programa realizado pelo Banco Central. As pessoas, então, entram em contato. Também tem um portal online do site Meu Bolso em Dia, Sandro, que passa algumas orientações de como fazer aí uma renegociação, um parcelamento dessas dívidas de maneira mais consciente dentro do orçamento financeiro, dentro da realidade de cada pessoa, cada cidadão está passando aqui embaixo também. Além disso, o Banco Central ressalta que pessoas que já tenham renegociado dívidas e estão em dia com essas dívidas, pagando as parcelas em dia, mas queiram renegociar, não podem fazer essa renegociação. Então, as pessoas têm que estar com uma dívida aberta, em atraso, né? São só para essas pessoas que esse programa é destinado. Além disso, o Banco também faz algumas restrições. Pessoas que estejam na faixa 1 do programa Desenrola Brasil, que é outro programa aí de renegociação de dívidas, não podem participar desse mutirão. Segundo o Banco, essa participação não é possível, porque na faixa 1 do programa, os descontos são maiores do que nesse programa. No programa Desenrola Brasil, ali na faixa 1, os descontos aí em média são de 83%, podendo chegar até 96%. Então, para essas pessoas, a orientação é continuar no programa Desenrola. Para aquelas pessoas também que estão em um super endividamento, o Banco recomenda que entrem em contato com órgãos de defesa e proteção do consumidor e também não participem desse mutirão. Então, realmente é um mutirão destinado para pessoas que têm algum tipo de dívida no cartão de crédito, em algum empréstimo pessoal ou em algum cheque especial e querem renegociar até o dia 15 de abril por um valor mais acessível à vista ou também parcelado, Sandro. Está certo. É a oportunidade das pessoas aí colocarem tudo em dia, porque infelizmente o salário não é alto, as pessoas lutam com muita dificuldade. Está aí os bancos promovendo esse mutirão. O que os bancos também tinham que promover é uma baixa dos juros que eles cobram, das taxas, não é verdade? Porque o banco, mesmo durante a pandemia e em qualquer momento, são os que mais lucram. Então, tinha que baixar também, porque eles enfiam a faca na gente, aí fica complicado. Quem não vai se endividar? É difícil. Muito obrigado, Lucas, pelas suas informações. Recadinho agora para vocês que estão aqui comigo. Olha, neste mês de abril, o supermercado Rondon está com condições incríveis. É o mês do preço baixo, o Rondon. São mil ofertas todos os dias para você economizar e sair de carrinho cheio. Acompanhe algumas ofertas de hoje. Vem aproveitar o mês do preço baixo. São mil ofertas todos os dias para você economizar. Arroz Bateco, R$ 22,98. Leite Condensado Triângulo Mineiro, R$ 3,99. Molho de tomate e salsarete no Clube Tudo de Bom, R$ 1,48. Azeite lá espanhola, R$ 37,90. Cupim congelado, R$ 23,98. Ponta de peito sem osso, R$ 23,98. Linguiça toscana, perdigão na brasa, R$ 19,98. No mês do preço baixo, a economia é garantida. Vem para o Rondon. Viu só? No mês do preço baixo, a economia é garantida. Corre para o Rondon e garanta suas compras com qualidade e preço bom. Rondon vem para o supermercado Rondon. Vamos ficar aqui mesmo, Renatão. Vamos lá. Vamos mandar alô para o pessoal que está em casa. Maria. Bom dia, Sandro Pires. Dona Maria de Oswaldo Cruz. Dá um alô para nós. Um abraço, Oswaldo Cruz. Quebra-costel apertado em todos vocês aí. Quem mais? Princesinha Clô. Oi, Sandro Pires. Manda um oi para a Samara. Sou de Rio Preto. Olha a foto do perfil dela. Que maravilha. Olha, que calma. Meu Deus. Você é vida boa, hein? Melhor fase da nossa vida, né? Não tem dívida. Vamos lá. Próxima. Luana Correia. Boa tarde. Estamos acompanhando o programa. E hoje é um dia especial aniversário da minha sobrinha. Parabeniza ela, por favor. Se chama Alice. Está fazendo cinco aninhos. Abraço. Ela e a mamãe, Thalita, estão aqui. Maravilha. Quem mais? Ana Laura. Oi, Sandro Pires. Manda um abraço para a Sofia, para a Ana Laura e para o Abner. Assistimos todos os dias o seu programa. Moro em Olímpia, nessa cidade linda. Olha só. Eu também amo Olímpia. Bora aí, deixa eu ver onde eles estão. Ah, olha só. Estão se passando perto do Parolinha, se não me engano. Não é? Não, é outra área. É outra área. Olha o cavalão no pelo. Você já andou, Renatão? No pelo, o cavalo assim? Não é fácil, não. Segurando a crina lá. Coisa boa. Cidade tranquila, gostosa para se viver. Eu amo. Marcos. Boa tarde, Sandro Pires. O Marcos de Presidente Bernardes. Está acompanhando a gente junto com a família. O Marcos, felicidades para vocês. Obrigado aí na região oeste. O pessoal também está junto com a gente. Amanhã quem está fazendo aniversário é o meu filho, o Gabriel. O Gabriel, olha, já vai fazer 25 anos. Acho que estou ficando velho. Beijão para o meu filho que vai fazer aniversário amanhã. Meio-dia, 39 minutos. No próximo bloco, polícia prende em Rio Preto um homem armado que seria um agiota, que teria agredido um devedor com coronhadas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Até já. Voltamos agora, meio-dia, 42 minutos. Um homem de 31 anos foi preso ontem em flagrante por porte de arma de fogo de uso restrito. A delegacia de homicídios de Rio Preto já estava investigando o fato de uma pessoa com uma caminhonete preta estaria praticando agiotagem na cidade e que teria agredido com coronhadas um devedor. A polícia militar fez a abordagem do veículo e dentro dele foi encontrada uma pistola 9mm. O motorista diz que é caque, ou seja, colecionador, e que estava indo para um clube de tiro. Ele não justificou o porte da arma e não apresentou o guia de tráfego, que é o documento obrigatório para o transporte da pistola. Além do crime que motivou a prisão, outros eventuais delitos vão ser investigados no inquérito policial. E olha, o Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu as multas contra a Uber aplicadas pela Secretaria de Trânsito de Rio Preto por permitir que carros com mais de 10 anos de fabricação prestem serviço de transporte na cidade. Confira. O Leonardo comemorou a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que concedeu uma antecipação de tutela para a Uber, determinando que a Secretaria de Trânsito de Rio Preto deixe de exigir veículos de até 10 anos de fabricação para o cadastro na plataforma. Isso porque ele usa o transporte por aplicativo para ir e voltar da universidade e desembolsa por mês cerca de 800 reais. Com a medida em vigor, ele acredita que esse custo seria ainda maior. Por ser cadeirante, muito motorista cancela, porque eles alegam que não é qualquer carro que cabe, aí complica, né? Porque regulamentando com um carro de 10 anos, mas se for um carro que esteja em bons cuidados, passando por vistoria, não há problemas de estar trabalhando, né? Sem contar que vai tirar o ganha-pão de muita gente. E para você vai aumentar o seu custo? Com certeza, de 800 vai para 1.000, 1.100 brincando. A decisão foi do desembargador José Orestes de Souza Nery. Ele concordou com os argumentos da empresa de transportes, que alega que a restrição imposta pela Prefeitura de Rio Preto fere a livre iniciativa, a livre concorrência, o desenvolvimento, o trabalho e a inclusão. O desembargador também levou em conta o fato de uma lei municipal estabelecer idade máxima de 20 anos para transporte escolar e 10 anos para carros de aplicativo, o que para ele seria uma contradição. O Marcos é motorista de aplicativo desde 2017. Para ele, a decisão trouxe alívio, já que de acordo com a lei municipal, a partir do ano que vem, ele precisaria trocar o carro para continuar atuando na função. A gente acredita que mantendo os 10 anos, a gente vai ter uma dificuldade muito grande. A gente vai ter muita gente também que vai parar. Porque depois da pandemia, ficou muito complicado o preço dos veículos mais do que dobraram. O meu carro, ele é 2014, modelo 2015. Então, eu só posso rodar com o meu carro até o final do ano. Então, realmente, eu seria um que, a partir do ano que vem, estaria de fora. A prefeitura não multa o motorista, mas sim a empresa de transporte por aplicativo. O valor de cada punição é de mais de 36 mil reais. Com a decisão do TJ, mais de um milhão de reais em multas foram suspensas. Diminuindo a quantidade de motorista, supostamente o motorista vai ganhar mais porque aumentam os valores das corridas. Supostamente. Mas quem define, a gente chama de tarifa dinâmica, quem define essa tarifa dinâmica é o aplicativo. Se o aplicativo percebe que está muito caro para o passageiro, ele baixa o valor. Ele mexe nessa sensibilidade. Então, essa conversa de que pouco motorista na rua aumenta o valor, ele aumenta num primeiro momento. Mas o aplicativo, ele vai ajustando os preços para não prejudicar o passageiro. E para o passageiro, vou falar como passageiro, o que importa para a gente é que o carro esteja limpinho, que esteja regular e que siga as regras aí do setor, para a gente. E foi bem dito, pelo primeiro entrevistado, o cadeirante, o que importa é que o veículo está funcionando, está regularizado e pronto. Eu não sei por que aí colocar o carro com menos de 10 anos. Vocês acham que quem está precisando trabalhar como motorista de aplicativo é quem precisa, não é verdade? Se a pessoa é só carro zero, tem muita gente aí que entrou, fez financiamento para comprar um carro zero, para trabalhar aí como carro de aplicativo e está afundado no financiamento, porque não está conseguindo tantas corridas. Então tem que ajudar quem está trabalhando aí, indiretamente, acabou a aplicação dessas multas mesmo na Uber e acaba chegando aí quem está trabalhando, defendendo o seu pão de cada dia. Então vamos pensar nisso, né gente? A decisão da justiça de suspensão totalmente acertada. Polícia militar prendeu ontem em Susanápolis, um empresário que estava foragido, havia nove anos. Márcio Salomão Júnior foi condenado a 18 anos de prisão por chefiar uma quadrilha especializada em roubos de cargas. O empresário responde por 34 processos, inclusive de assassinato. Segundo as investigações, a quadrilha roubava caminhões no interior de São Paulo e revendia as cargas roubadas por preços abaixo do mercado em quatro supermercados que pertenciam ao empresário na cidade de Jardinópolis. Os policiais chegaram até Márcio após uma investigação. Na casa dele foi encontrada uma pistola e munições. Bom, vamos dar sequência. Você que está aqui juntinho comigo, tem mensagem para a gente dar andamento aqui. Estamos nesta tarde de sexta-feira. Clério, bom dia Sandro. Clério Barros de Itarantim, Bahia. Estou ligado no seu programa, está aí na Bahia ou está por aqui? Se estiver aí, muito obrigado. Se estiver aqui também, muito obrigado. Onde quer que você esteja, mas deve estar lá, né? O pessoal está pegando a gente através do Instagram, do portal, do Facebook, da TV, do aparelhinho. Onde quer que a gente esteja, estamos juntos aí. Valeu, Clério! A todos os baianos aqui, abraço carinhoso. Márcio Testa de Arassatuba. Bom dia, Sandro Pires. Estamos ligados. Esse programa é fenomenal. Parabéns. Valeu, Márcio! Obrigado! Antônia. Boa tarde. Sou ouvinte de todos os dias. Eu e meu marido, Pedrão. Somos de Buritama. Ó, que peixe é esse, hein, Renatão? Você que é pescador. Hã? Não faz... Nem eu faço ideia. Lambari, quem falou lambari? Não, eu acho que não tem lambari desse tamanho, não. Vamos lá, próxima. Carlos. Boa tarde. Sou de José Bonifácio. Seu programa é muito bom, não perco. Valeu, Carlos! Obrigado pela sua opinião. É muito importante, viu, gente? Se quiser criticar, pode criticar também. A gente aceita. Mas as pessoas, a maioria está elogiando. Valeu, obrigado, viu? Posso ir? Ó, atenção! Você que está aí ligado com a gente. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o nosso... Ó, está aí Rafael Rodrigues. Ô, Rafael! Tem circo em Arasatuba. Semana passada, o nosso repórter Lucas Piccolo, ele encarou o atirador de facas. E hoje, você vai ser cerrado ao meio pelo mágico. É brincadeirinha, não vai ser isso. Só foi para testar a sua coragem. Fala aí, meu irmão. Exatamente, Sandro Pires. É dia de circo. Já estamos aqui no Circo Mundo Mágico. Nós estamos aqui no Mundo Mágico. Nossa, já chegou aqui, ó. Uma das atrações. O grande cremoso. Mas, daqui a pouco a gente volta para contar tudo o que tem aqui no Circo Mundo Mágico, né, cremoso? Grande não, tem 1,58m. Até mais, pessoal. Valeu, daqui a pouco mais volta. Meio-dia, 54 minutos agora. Vai até o dia 5 de maio, o período de inscrições para os cursos técnicos do Instituto Federal de São Paulo. Para o segundo semestre deste ano, o Lucas volta com esse assunto para a gente. Lucas, quem pode se inscrever? Sandro, podem se inscrever os estudantes que estejam cursando o segundo ou terceiro ano do ensino médio. Ou aqueles também que já completaram todas as séries do ensino médio. Independentemente de quanto tempo faça, se o estudante já completou ali o período escolar, ele também pode se inscrever para essas vagas. As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, pelo site que está passando aqui na tela do pessoal de casa. O estudante entra nesse site, vai ter a aba, claro, dessas vagas e preenche todo o formulário com os dados cadastrais e também com o CPF do candidato. Para realizar a prova, o estudante deve também pagar uma taxa de inscrição que é de R$ 20,00. Pode ser pago ou por cartão de crédito ou também via Pix. Alguns estudantes podem aí fazer o requerimento da isenção do pagamento dessa taxa de inscrição. Então, o estudante tem que ter uma renda familiar igual ou inferior a um salário mínimo e meio e também ter cursado aí do primeiro ao nono ano do ensino fundamental em rede pública de ensino. Esse pedido pode ser feito entre o dia 14, dia 8, perdão, de abril, até o dia 14, que é agora no domingo. Então, só mais dois dias aí para quem tem interesse em fazer o requerimento dessa isenção da taxa de pagamento. Caso a pessoa consiga, então, essa isenção, a matrícula, a inscrição é feita automaticamente pela instituição e caso o pedido seja negado, a pessoa tem que pagar esse valor de R$ 20,00 até o dia 6 de maio. A prova será realizada aí no dia 16 de junho, na mesma cidade ou no município que a pessoa cadastrou ali o campus na hora da inscrição. São mais de 2.400 vagas em todo o estado de São Paulo para esses cursos técnicos. Sandro, aqui na região de cobertura do SBT Interior, temos campus na cidade de Birigui, Catanduva, presidente Epitácio e também na cidade de Presidente Prudente. Então, uma ótima oportunidade para os estudantes que querem ingressar aí em algum curso técnico no segundo semestre de 2024. Tá certo. Obrigado pelo recado, Lucas. O Ministério Público denunciou sete pessoas acusadas de envolvimento a um furto de uma joalheria em Rio Preto. Essa ocorrência foi em maio de 2022. O prejuízo foi de R$ 1,5 milhão. Além da denúncia, o promotor pediu a prisão preventiva de cinco dos envolvidos, um deles de Rio Preto. O MP quer a condenação dos acusados no valor que cubra os danos materiais causados e quer que o grupo também pague pelos danos morais sofridos pela vítima. Vamos lá, vamos dando sequência agora. Vamos falar sobre o circo Mundo Mágico que continua em Arassatuba. Quero ver aí o Rafael trazendo todas as informações. Pensei que fosse ele que estivesse aqui fazendo malabares. Pensei, ah, 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 ah. Muito boa tarde, Sandro Pires e todos os telespectadores do Primeiro Impacto Interior. Como você disse, já estou aqui no picadeiro do circo Mundo Mágico aqui em Arassatuba, na Avenida dos Araçás, próximo aqui ao Açaí. E quem vai falar pra gente sobre toda a programação do circo é a Lara Vieira, que é gerente de marketing aqui do circo. Tem uma novidade muito legal em relação à compra dos ingressos. Boa tarde, Lara. Boa tarde, pessoal. Estou aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ela vai falar, fale. Vai me matar do coração. Vocês têm um pouquinho de um spoiler de como que é aqui no circo, o que o cremoso faz com a gente. Vocês estão vendo, né? No espetáculo é mais ou menos assim. Pessoal, os valores dos ingressos, eu vou passar pra vocês um pouquinho, essas informações. Nós temos três tipos de setor. O setor lateral, que é R$ 30,00 o adulto e R$ 10,00 a criança. No central, que é 40 adultos e 15 crianças. E o VIP, que é o nosso melhor setor, R$ 50,00 adultos e 20 crianças. Como é que faz pra comprar essa novidade que vocês trouxeram? Dá pra comprar online, né, Lara? Sim, pessoal. Vocês podem garantir tanto presencial quanto online. presencialmente de terça a domingo, a partir das 13 horas. Ou online, o pessoal vai deixar aqui embaixo, eu acredito, é www.circomundomagico.com.br. Mais comodidade, você pode entrar lá, olhar com calma e comprar. E já chegar e entrar direto, sem pegar fila. Dá pra comprar online e dá pra comprar com dinheiro. É. Gente, o cremoso tá aqui atrapalhando a entrevista, mas... Pera aí, gente. Pera aí. Mas nós temos malabares, temos aqui acrobacias no tecido. O que mais que tem de atração, Lara? Pessoal, nós temos Globo da Morte com quatro motos, palhaços, trapezistas, acrobatas. O Homem-Aranha que faz uma apresentação a mais de 10 metros de altura. Ó, minha gente, vem assistir o seco, minha gente. O Homem-Aranha que faz a mais de 10 metros de altura a apresentação dele, entre outras aplicações incríveis. Eu não vou atrapalhar não, ela pode falar, tá? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Galera, Sandro, é sexta-feira, eu já vou garantir aqui o VIP, tá bom? O Cremoso tá contratado, parabéns, Cremoso, vai trabalhar no SBT interior, pode pegar o microfone, tá? Porque você atrapalhou a entrevista inteira, então você encerra com o Sandro Pires. Eu tô indo embora, tchau, tchau. Pronto, ô, ô, Zé da Xícara, presta atenção, só com uma semana de espetáculo. É Zé da Xícara, é? É, não, é Tony do Pires. Menino, vem no circo, uma semana. Ó, eu aproveito, o circo é maravilhoso. Olha só! Tchau, espero vocês aqui, hein? É, circo Mundo Mágico, últimas semanas. Maravilha! Que bom, valeu, Cremoso, Zé da Xícara, hein, por favor? Rapaz, ó, super atrações, é um circo de primeira classe mesmo, compensa você ir, não só de Arasatu, pessoal das cidades vizinhas aí. Um abraço, a gente tem que valorizar os artistas do circo, né, com certeza, e prestigiar. Ó, quem tá chamando a gente também, a Mira, a Mira Filizola, vai chegar logo mais, seis e meia da noite, com o programa da Mira. Fala, Mira! Oi, galera, tô passando por aqui pra te convidar pra hoje à noite, hein, porque tem programa da Mira às 18h30, com receita de frango cremoso com molho agridoce. Delicinha, viu? Tem os erros dos bastidores e também destino cultural com o Rodrigo e várias opções pro nosso final de semana. Tudo isso, regado a muito bom humor, bebê, hoje às 18h30 e eu te espero. Maravilha! Imperdível! Agora, uma da tarde, voltando no circo, eu queria ver o Rafael no Globo da Morte, ô Carla. O Lucas foi corajoso encarando as facas. Agora eu queria ver o Rafa, ele fugiu, né? Ele que saiu. Ô Rafa, pô! Vai, vamos lá, com as mensagens do público de casa, agradecendo a audiência que a gente teve nesta sexta-feira. Edmilson, manda um abraço pra minha mãezinha, 86 anos, ela te ama, Sandro Pires. Ô, mamãe do Edmilson. Não colocou o nome da mamãe aqui, mas tá valendo. Um beijo no coração da senhora, que Deus abençoe, dê muita saúde e paz, tá bom? Próxima! Célia de Aracatuba, Sandro, parabéns pelo programa. A melhor coisa que o SBT fez foi colocar você nesse horário. Aí, ó. Valeu, obrigado, Célia. Obrigado aí pelo elogio. Muito obrigado, muita saúde e paz. Bom final de semana. Gustavo, Janine de Pereira Barreto. Boa tarde, estou com minha figa, Jasmine, e minha esposa, Sayaka, vendo o programa. Diga pra minha figa respeitar o papai e a mamãe. Oi, Jasmine. Jasmine, respeita o papai e a mamãe, valoriza, eles são mais experientes, eles têm experiência, têm a visão, só querem o seu bem, tá bom? Valeu, Gustavo. Tem que falar. Bom, os meus me obedecem. Tony de Aracatuba. Oi, Sandro, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui assando uma carninha e assistindo o seu programa. Nós não perdemos um, tamo junto. Chama a gente aí, Tony. Vamos fazer o programa aí do Rádio da Churrasqueira. É o sonho do apresentador, hein? Já pensou? Fazer o programa é uma notícia e uma carninha. Eita, coisa boa. Vamos lá, próxima. Laís Bordin de Barros. Laís e Augusto, bom dia. Estamos assistindo o seu programa todos os dias. Manda um beijo pra nós, Laís e o Augusto. Um beijo no coração, um ótimo final de semana pra vocês. Muito obrigado a todas as pessoas que mandaram mensagem. Se não apareceu hoje sua mensagem, não briga com a gente, não. É que são muitas. A gente, segunda-feira, volta aí com a mensagem do público de casa através do WhatsApp, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram com a gente também, através do Facebook, do Instagram, do apresentador. Uma e três, um ótimo final de semana pra todos vocês. Que Deus abençoe grandemente, a cada família, protejam vocês, que vocês aproveitem. Se vai trabalhar, bom trabalho. A gente vai descansar até segunda-feira, 11h30 da manhã. Tchau, gente! A gente vai descansar até segunda-feira, 11h30 da manhã.